Música Escrevi alguns poemas que versam sobre várias coisas E tem um que é... que chama-se... Tem dois deles, na realidade, que eu acho que são para esse momento Tem um que eu digo que eu não sou louco e nem sou bicho Que eu tiro o som até do lixo Porque eu tenho muito orgulho Eu sou um negro do barulho E se chamar de batuqueiro, eu vou lhe falar, doutor O alimento da minha alma vem do som do meu tambor Esse poema eu escrevi Quando uma vez me chamaram de batuqueiro Porque eu estava numa situação E tinha um doutor graduado Todo cheio das viagens, de estudos acadêmicos E ele tirou, porque aquela ação nossa era uma ação de batuqueiro E aí eu me senti desafiado, provocado a responder à altura Mas no meu caso, através de verso Porque se eu fizesse música, ele não ia entender Então... Então... Música Legenda Adriana Zanotto